Cata, pensou em usar um espelho virtual que ajuda a escolher a melhor roupa? Nossa, Rinaldo, acho que ia economizar uns bons minutos aí do nosso dia. Pois é, esta e outras inovações prometem melhorar a qualidade de vida das pessoas e estão na Olimpíada, sim, do conhecimento, que ocorre até domingo na capital federal. Quem é que não gostaria de viver em uma casa inteligente, com tecnologias facilitadoras, na cozinha, na sala de estar, no quarto ou até mesmo no banheiro? Todos os experimentos na décima edição da Olimpíada do Conhecimento foram desenvolvidos por alunos do SENAI e do SESI e atraem os olhares curiosos de muitos estudantes. Maravilhoso! O que é que você mais gostou? Até agora foi da casa. Eu acho legal é que as pessoas podem aprender essas coisas, assim, aí no futuro a gente pode ter uma cidade melhor, né? A sustentabilidade tem sido levada em conta em muitas invenções, como no travesseiro produzido com copos e sacolas de plástico e também no pipi, que evita o desperdício de água com as descargas. O vaso sanitário, somente ele corresponde a 60% do desperdício dentro das residências. Então, pensando em resolver esse problema, a gente criou o pipi. Mas além de eliminar o odor e a coloração da urina, a sua real intenção, o seu real intuito, é o de reduzir drasticamente a quantidade de descargas que são efetuadas. E que tal ter um espelho virtual que pudesse ajudar a escolher a roupa do dia? Ou uma máquina para lavar vários tipos de roupa em uma única lavagem? Os donos de pet vão viajar? Esses estudantes encontraram uma solução, a casa tecnológica para os pets. Você poder ter uma dessa dentro de casa, ela é bem menor, até porque ela é estruturada para poder manter o bem-estar do cachorro, esse é o foco principal. Tecnologias inovadoras, como essa impressora sublimática, que imprime modelos de peça prontos para costura, fazem parte do Indústria 4.0. No local, há várias invenções que visam revolucionar o trabalho industrial. Já pensou em utilizar um carro 100% automático? Esse aqui é um protótipo a ser compartilhado nas grandes cidades. Ele tem autonomia de até 80 km por hora e pode durar até 4 horas em movimento. A ideia não é ter esse veículo na casa, e sim ele ser como aquelas bicicletas compartilhadas, qualquer pessoa habilitada com a CNH, através de um aplicativo, ele poderia estar fazendo uso desse veículo. A tecnologia também é instaliada com a saúde. O robô Now serve como um médico virtual e dá dicas, por exemplo, de como a pessoa pode se prevenir de uma gripe. Na maior parte dos casos, o resfriado pode ser tratado sem o auxílio de remédios, apenas com medidas caseiras e muito descanso e muito liquido. Mas você pode tomar vitamina C para ajudar.